E aí gente beleza quinto vídeo do Homem-Aranha lutar contra o Rino vamos lá então começando agora nesse exato momento vai rolar com o X-Chain e nos vemos daqui a pouco tão bom que não sono mas vamos lá vamos então começando nesse exato momento enfrentando o Rino fazer porquê repetir com o X-Chain deve ser emulador tá meio bugado eu acho mas vamos lá Rino esse cara aí com a armadura do rinocinante não é difícil matar ele é só ter paciência quando ele ficar na parede ali vocês joguem teia ele vai perder life ele vai correr aqui dessas paradas de raio laser ó eu espero ele arrastar até no chão e quando ele correr e vir nessa e vir nesses coisas de choque esses circuitos de choque se expulam ó tipo agora ó ele vai correr nesses pulem que ele vai perder life tomando choque aí ó essa faz isso com esses todos os geradores e depois de vão se estúdio ó que nem agora vai perder a carga mas tu vai poder fazer com que ele pule ele vai bater ali e vai trancar daí quando ele trancar você joga a antena nele é Rino é muito burro velho no filme a mês de Spider-Man 2 vocês tem que ver como é que ficou o Rino no filme velho ficou mó pra caralho a armadura não ficou armadura no rinocinante pô ficou o cara cheio de arma uma coisa bem nada a ver velho ficou mó pra caralho vai fazer o que né o detonado outro marém que eu pense fazer detonado gente é o web of shadows vem cá turu vem cá vem cá olé tomou choque de novo é bicho burro mesmo olha só é uma amante mesmo né espera ele vai vir você vai pulem depois vai ver se o tipo de gerador aqui ó daí temos que fazer o que ele vai na parede depois fazer detonado do homem aranha web of shadows vamos ver né a se se trancar assim ó se joga em teia quando ficar com a paradinha vermelha em cima que ele vai ficar trancado web of shadows vou fazer do pc mas tem tanto pro xbox 360 e playstation 3 que vai ser útil pra vocês eu curto muito uma aranha ó trancou joga em teia eu curto muito uma aranha onde meu personagem um dos meus personagens favoritos da marvel desde quando era pequeno mesmo agora tentando postar um vídeo por dia pois tem que ser né eu tô atrasado um monte com os vídeos o gt libertad de restrição vou tentar fazer com câmera digital aqui para ver se dá de boa ó também tem estamento pode jogar ele nessas paradas de fogo ó que ele vai isso perder mais life e é uma boa até muito bom como eu falei eu penso em fazer gt libertad de restrição na câmera digital só que ela vai ficar mais boa é isso por enquanto porque até voltar a fazer com placa de captura pois acho que a minha placa de captura queimou daí foi pro saco daí até comprou outra vai câmera digital mesmo mas a tv que eu tô aqui é aquela grande mesmo a imagem parece que é bem boa né gente pelo menos a imagem vai ficar boa e vamos que vamos né é isso galera reino já tá morrendo espera ele vim e ia sacar olha morreu e vamos dar continuidade no jogo então oh estarei no Não são realmente paramétricos. cabronzitos